E a polícia civil investiga o estupro de uma menina de apenas 8 anos, moradora de Bom Retiro do Sul. O caso foi registrado na noite de domingo, após a criança relatar o abuso à mãe. Segundo a ocorrência, o suspeito de 21 anos, possivelmente vizinho da vítima, ligou para a mãe dela pedindo roupas. A criança teria ido à residência levar as roupas e retornado cerca de 30 minutos depois. A menina contou à mãe que já tinha sido abusada outras vezes pelo mesmo homem. Vestimentos da vítima foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. O suspeito já tem passagens pela polícia por furto.